Sejam bem-vindos ao mundo de Twisted Metal Black, que eu comprei por R$5,00, mas é tipo, eu não compro muitos jogos de PS2 e PS4, porque eu tenho PS2, mas eu não tô comprando jogos de PS2 no momento, eu tô baixando pra conhecer, pra experimentar, pra testar, pra postar no meu HD, e depois eu quero comprar esses jogos em mídia física. Mas esse aqui tava tão barato, que por que não? Sabe? Vamos conhecer Shadow. O carro do palhaço acho que não tá liberado no início do jogo. Você tem que liberar. Ah, ok, é Twisted Metal, ela se corta. Sim. Calypso. Aquela banda de forró famosa, vocês não sabiam que ela tinha pacto com o demônio. Quando o Calypso propõe pra ela, o jogo satânico dela, pra ela, ele fala, parece até conto de fadas, mas assim aconteceu, éramos dois apaixonados, Julieta e Romeu. Naquela noite encantada, pedi pra lua dos amantes que iluminasse essa hora, pra esse amor eternizar. Mas num passe de mágica, você desapareceu, o eclipse maldito, o encanto se perdeu. E o meu coração partido foi sofrendo e foi sofrendo, tentando te encontrar na madrugada, a fria madrugada. Credo, é dual stick. Você acelera com um botão e você direciona com o outro. E eu tava apertando botões pra tentar descobrir como é que funcionam as coisas. Credo. Eu nunca joguei esse jogo. O máximo, eu joguei muito Twisted Metal no PlayStation 1, claro. Wow. Esse jogo não controla particularmente bem ainda. Wow, 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 wow. Eu preciso me posicionar pra... Ok. Mísseis funcionam. Deixa eu baixar essa tela aqui pra poder ver o chat. Tem minas ali, eu não quero. Ok. Tipo. Você acelera com um analógico e você manda pro lado. Ok. Nossa senhora. Eu tô destruindo a infância de alguém nesse exato momento? Eu acho que eu tô destruindo a infância de alguém nesse exato momento. Porque esse jogo não controla particularmente bem. Wow. Ok, eu quero isso. Como é que eu troco de armas? Ah, ok. Eu tenho um especial. Eu tenho três especiais. O especial não fez absolutamente nada. Excelente. Troca especiais. Homem. Ok. Gente. Ai. Eu preciso escolher um alvo? Olha, o cara caiu lá de cima. Eu morri. Subi no choque. Boa dica. Vamos descobrir como é que faz pra subir no choque. Eu bati ali, não era o choque. Hum. Ok. Agora eu acho que eu tô conseguindo fazer dano. Fazer curva é um parto. Mandei o negócio lá pra cá do caralho. Tudo bem. Não tem problema. Twisted Metal. Peguei. Rico. Rico, imagino que seja uma mina pelo formato. É uma mina? Não, não é. É um disquinho. Bacana. Eu preciso de coisas. Tem coisa aqui? Uhul! Ai. Dá pra mim, dá pra mim. Oba! Machine Gun Upgrade. Criado. Como é que faz? Acabou meu upgrade? Nossa, andar de ré é um parto. Eu sinto que eu tô parindo. Nossa, errei tudo. Sensacional. Então, a infância de vocês era esse jogo mesmo? É isso mesmo? Era esse que vocês jogavam pra X-1 2? Porque tá brabo aqui o negócio. Ok. Eletricidade é bom. Né? Tchau. Troca. Troca. Pra trás, minha senhora. Vambora. Pega a Power Up que tá quase sem arma nenhuma. Homem. Ok. Me dá o Homem. Ok. Vai, Homem. Errei o Homem. Turbo. Turbo é bom. Ah, aqui tem um cara que tá quase morto. O verde tá quase morto. É só matar o verde. Credo. O que que é isso? Como é que faz? Vai, verde. Peraí, rapaz. Eu tô querendo matar o outro ali. Ah, apertei o botão errado. Fire. Matei. Não. Eu quero matar o verde. Vai, desgra... Tem um desenferno. Vem aqui. Tem a mina ali. Cadê o verde? Você não é o verde. Ah, não. Não sai. Não desinferno. Aqui recupera energia, é isso? Dá ré. Vira. Sobe. Vai, Brasil. Oi, Thunder. Dois de Beto, Thunder. Ai, míssil. Morre, míssil. Tá. Ui. Coisa. Ricochet. Ricochet é bom. Ricochet era um coelhinho muito esperto dos anos 60, eu acho. Vai, Rosinha. Vai, Rosinha. Vem aqui, eu quero matar você. Vem aqui, eu quero matar você. Yeah! Ui. Eu tô começando a entender os controles. Aí isso acontece. Disparei o negócio errado. Eu queria apertar o botão pra trocar de especial, eu disparei o especial. Machine Gump. Grade! Oi. Cadê você? Hum. Ih. Vai morrer. Mas... O cara roubou a minha kill não, né? Aí eu vou ficar puto. Aí eu vou ficar 100%. Ó, o cara tá girando. A estratégia dele é infalível. Gire. Eu preciso encontrar... O negócio que recupera a vida. Ai! Ai, papito! Acertei o helicóptero sem querer. Eu não planejava tirar o helicóptero, mas eu disparei! Ah! Yes! Matei dois! Tô quase morto, mas eu matei dois. Aí eu morri. Credo. Justo. Justo. É justo? É justo. Ah, aqui ó. O palhaço tá nessa fase. Sabe, não tem problema gostar de jogo que a gente sabe que é ruim. Eu só tenho que ficar longe de todo mundo e não ser atacado por ninguém. É só isso. É a vitória. Vai acontecer. Cadê a setinha mostrando os inimigos? Por que não tem setinha mostrando inimigo? Homem? Não, vida. Vida é bom. Não, aqui não. Excelente. Fantástico. Por que eu tô sendo destruído por coisas invisíveis? Cadê os inimigos? Eu só tenho que... Ah! Aqui está! Apareceu a margarida! Filha puta, apareceu do nada! Já estou pegando fogo. Agora eu virei um motoqueiro fantasma de verdade. Cadê o meu homing? Ó, tem um cara ali agora. Agora ele aparece. Morra! Cai fora, rapaz. Yeah! Agora eu tô entendendo mais ou menos como é que funciona o jogo. Agora eu tenho um especialzão aqui. E achei você. Ó, o cara é um transformer! O mano é um transformer, rapaz! Pera aí, Optimus Prime! Agora é nóis, Prime! O cara quer se transformer de brinquedo de 5 reais, mano! Pera aí! Não pode ir lá em cima. Eu achei que podia ir lá em cima. E... Ré, ré, ré bom! Meu recorde é... Uma morte! Meu Deus do céu, gente. Cada uma que eu tenho que aguentar. Não vou aqui fingir... Que a franquia Twitter & Metal é cheia de jogos da mais absoluta qualidade. Não é! Tem vários jogos bacanas, mas assim... Eles não envelheceram muito bem. No sentido de que você vai jogando jogos... E não dá pra jogar um jogo de corrida onde você acelera aqui e controla... Não funciona! Não funciona! Não funciona! Já terminou de ver o vídeo? Sem problema! Nós temos mais bem aqui, ó! Pode clicar! Vai lá, vai lá! Eu... O que que é? E o que é isso? Obrigado.